Olá pessoas, aqui é o Léo e bem-vindos ao canal Leonardo Dias Perfumes. Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais, vou deixar passando o nome aqui embaixo. E hoje iremos falar sobre os 5 melhores perfumes da Asa Parfums, segundo o meu gosto pessoal. Estão preparados? Então vamos lá! Então gente, há mais de um ano eu trazia aqui para o meu canal essa empresa que eu tinha certeza que ela iria explodir rapidamente. Quando eu senti o primeiro perfume que eles me mandaram, eu já percebi a qualidade, similaridade, desempenho, tudo aquilo que vocês são apaixonados. E eu incluo nisso também. Então eu já sabia que o que faltava para a Asa era apenas que vocês começassem a conhecê-la. E nós aqui, que somos influenciadores, acabamos tendo um papel importante neste momento de estar apresentando para vocês, e de estar trazendo e fazendo com que vocês experimentem e tirem as suas próprias conclusões. Então, isso foi acontecendo, né? Eu acho que demorou um pouco ainda e hoje a Asa está no patamar que ela se encontra. Eu vou até deixar aqui para vocês um vídeo passando de quando eu fiz as primeiras resenhas dos perfumes deles e como eu tinha certeza que a Asa chegaria aonde ela chegou. Vou dizer para vocês, se vocês não derem um voto de confiança para a Asa Parfums, vocês vão estar perdendo. As pessoas forem conhecendo, eu tenho certeza absoluta que a Asa vai crescer muito, vai chegar num patamar incrível porque a qualidade empregada nos perfumes dessa empresa aqui não deixa nada a desejar as maiores empresas de contratipos que nós temos aqui no Brasil. Então, como eu falei, eu vou trazer os 5 melhores perfumes segundo o meu gosto pessoal. Foi complicado fazer essa lista sim, mas eu queria escolher apenas 5. E ficaram muitos perfumes maravilhosos de fora, tá? E eu acredito que vocês vão comentar aí embaixo, nossa, faltou esse, faltou aquele. Mas eu queria escolher os 5 que mais me agradam, que eu sinto mais vontade, que eu tenho um carinho muito grande por cada um deles. E eu não poderia deixar de fora um perfume que, assim, foi o precursor de tudo isso que está acontecendo, eu acredito, sabe? Foi aquele perfume carro-chefe que ainda hoje, acredito que seja, que as pessoas lembram da Asa e já remetam a esta fragrância, que é o Exo. O meu já está aqui nos finalentes, né? Dei uma estragadinha aqui porque eu acabei deixando molhar, levando para o trabalho, para o pessoal testar e experimentar, tá? Ele é inspirado no Fantástico Sauvage Elixir, da Dior. Então ele é um perfume especial de aromático amadeirado. Ele tem ali na saída a toranja, a canela, a noz moscada, o cardamomo, que traz um toque levemente já adocicado para esse perfume. Foi interessante que, no início, o perfume original, eu não comprei logo de imediato, que eu vi algumas resenhas, galera falando que ele era muito amadeirado, etc e tal, e eu acabei tendo uma visão que é um pouco diferente da realidade, da minha percepção que eu tenho dele, tá? Ele vai evoluindo ali para essa lavanda bem diferenciada, cativa, que a Dior trouxe, né? Que foi o último trabalho do François Demanchi, com alcaçuz, patchouli, ambas, sândalo, o vetiver, trazendo essa lavanda bem diferente, além do toque adocicado da canela, com o alcaçuz e um fundo, sim, levemente amadeirado. E, olha, eu fui o primeiro a chegar aqui e bater o martelo e falar Gente, o Exo é o perfume mais parecido com o Sauvage Elixir. Desde a saída até a evolução, para você pegar as diferenças, é só borrifando o perfume em uma mão e o outro na outra, sim, e ficar ali sendo chato para procurar mesmo. Lógico, tirando a qualidade de matérias-primas. Mas, gente, borrifado aqui na fita, é o Sauvage Elixir, tá? O perfume é muitíssimo parecido, ele tem aquela projeção longa e bem expansiva, com a fixação de mais de 10 horas na minha pele. Então, assim, o Exo, com certeza, é um perfume que tinha que estar nessa lista. É um querido, praticamente todo mundo que conhece vai concordar comigo que é um dos melhores perfumes que a Asa Parfums tem, isso com certeza. E o segundo perfume que eu vou falar, ele também foi lançado há bastante tempo, mas ele não saiu do meu top de melhores perfumes, aqueles que me agradam mais, que é o Le Fatal, que é inspirado em um outro designer maravilhoso da minha coleção, que é o Le Bou, é o Le Parfum, de Jean Paul Gaultier. Ele é considerado oriental madeirado. Esse perfume, ele tem uma saída tão deliciosa, frutada com abacaxi, ele traz também aquela madeira de coco, que acaba trazendo também uma sensação meio que do próprio fruto do coco, pelo menos na minha percepção. Ele vai evoluindo, trazendo também a fava tonka e um toque de íris com muita elegância. E o Le Fatal ficou bastante parecido. Então, quando está aquele clima mais ameno, ambientes climatizados, ou noites, é o perfume ideal, fantástico, para chamar a atenção. Ele tem bastante projeção, baladeiro também. Você pode utilizar nessas ocasiões para encontros românticos, não exagerando nas borrifadas, porque, de fato, o perfume tem excelente projeção. Então, o Le Fatal é mais um perfume que não podia ficar de fora dessa minha lista, com certeza absoluta. E o próximo perfume da lista que eu vou falar é o Lom Up, tá? Vocês estão vendo que eu estou passando por diversos tipos de apresentação da asa, né? As tampas foram mudando, foram evoluindo e sempre para melhor. Ele é inspirado no Prada Loma Intense. E este é mais um perfume que é obrigatório que ele esteja nessa lista, porque durante muito tempo ele foi o melhor perfume da Asa Parfums para o meu gosto pessoal. E, gente, ele é praticamente, assim, um clone do perfume de Prada caríssimo, que, assim, acho que ele tinha sido descontinuado, depois voltou a ser vendido, mas por um preço exorbitante, R$ 500, R$ 600. Tinha gente pedindo uma época aí R$ 800, né? Então, assim, um preço muito caro, embora seja um Prada que tenha muita qualidade. É um perfume bastante atalcado, com uma íris bem diferenciada. Ele tem o âmbar, tem o patchouli, um couro bem macio, que não demonstra em nada algo animálico. Ele vem trazendo uma harmonia de notas, assim, fantásticas. Mas você tem que gostar de íris, tá? É um perfume que tem realmente esse lado bem polvoroso e bem elegante. E na sua secagem, é um sândalo que traz uma cremosidade maravilhosa para esse perfume. Gente, é... O L'Amup da Asa é mais um perfume, assim, obrigatório. Se você não conheceu ainda, está com medo de comprar no blind, comprar as cegas, ou comprar sem conhecer o perfume, né? Vai nos frascos de 17ml que a Asa também tem. Mas, assim, gostando dessa pirâmide olfativa, gostando dessas características que eu acabei de mencionar para vocês, não tem como dar errado. É perfeito. Agora, para falar desses dois últimos perfumes, eu estou bastante ansioso, porque, para mim, hoje, esses dois são os melhores perfumes da Asa, os que mais me agradam, para o meu gosto pessoal. Tá? Fica até difícil falar qual que eu gosto mais, porque os dois têm, assim, meio que características diferentes, embora esses dois sejam extremamente elegantes, sofisticados, né? E agora eu vou falar do Reserve Man, que é inspirado no Gentleman Reserve Privé, da Givenchy. E, ó, gente, eu tenho o split dele, tenho a resenha completa do perfume aqui, comparando lado a lado. Olha, sabe quando eu quero sentir uma fragrância que vai me animar, que vai me dar conforto, que vai me trazer prazer? Às vezes eu chego cansado, eu tomo um banho, eu quero sentir aquele perfume, assim, que eu não estou nem aí para os outros, eu quero saber de mim. Embora ele seja um perfume que agrade muito, muito elegante, sofisticado, como eu já falei, ele traz, assim, uma sensação muito boa. Eu utilizaria, assim, esse perfume, mesmo ele tendo essa pirâmide olfativa aqui, que eu vou falar pra vocês agora, um absoluto de uísque, a bergamota, tem uma castanha, gente, ela é divina, tá? Na minha pele se comporta como se fosse mais ou menos uma castanha levemente tostada, um toque de íris, que pelo menos na minha percepção é um pouco mais coadjuvante, tá? O que eu sinto com mais evidência mesmo é esse absoluto de uísque, junto com essa castanha levemente tostada, e um fundo ambarado, mas também já amadeirado com o vetiver do Haiti, com o patchouli, o cedro. Eu preciso fazer um relato pra vocês. O Rafael, se ele quiser falar aí embaixo aí, que era um seguidor hoje, é muito mais um amigo, na verdade, ele também adquiriu o Reserve Man, né? E ele simplesmente me mandou uma mensagem falando, Léo, não tem necessidade nenhuma de eu comprar o perfume original, porque o Reserve Man da Asa é idêntico, pelo menos pras minhas percepções, sensorialmente falando, o perfume é idêntico e rende muitos elogios. Então, ele chegou pra mim pra falar isso, né? Eu já tinha comentado que o Reserve Man era um dos perfumes que eu mais tava gostando, né? Da Asa, realmente ele me traz uma sensação, assim, deliciosa. Eu tô aqui mexendo aqui na fitofativa, e o cheirinho tá subindo aqui, e a gente é, assim, maravilhoso. É perfeito. Se você não conhece ainda, é um item obrigatório que você precisa conhecer da Asa Parfum, mas isso, com certeza, absoluto. O perfume tem mais ou menos uma projeção ali, próximo às duas horas, e uma fixação de mais ou menos na minha pele sete horas. O perfume original não teve bom desempenho na minha pele, tá? Ele projetou assim, se arrastando por volta de uma hora, e fixou por volta de seis. Na minha opinião, foi uma decepção, porque eu esperava um pouco mais, embora os perfumes da Givenchy não costumam ter essa característica de projetar muito, e de fixar muito, pelo menos os que eu tive acesso, né? Mas esse daqui, com certeza, foi superior com relação ao desempenho, com um cheiro muito, muito, muito próximo. Eu garanto. E pra finalizar, eu vou falar de quem, hoje, pra mim, é o melhor perfume com relação à qualidade de matérias-primas, com relação a desempenho, similaridade, que não podia ser outro, né, gente? É o Precious Blame, que é inspirado no Altan, de Parfum de Marley, tá? Esse daqui é da linha Private, da linha Premium, da Asa pra Fãs, ele vem nessa apresentação diferente, tá? A tampinha, a caixa também é diferente, né? E olha só, tá vendo o tanto que eu já utilizei desse perfume, gente? Eu preciso dizer pra vocês, esse perfume aqui é uma bomba, uma bomba atômica, tá? Ele projeta muito, ele projeta, 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 e fixa assim, até depois que você toma banho, o perfume continua ainda ali na sua pele. Eu tenho um split do perfume original, caso vocês queiram atestar o quão o perfume é parecido e similar com o original, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, e também fixado nos comentários, um grupo da Imperio Splits. A galera lá vende perfumes splitados, né? Frações de perfumes de nicho, tem o Altan, tem vários outros perfumes que a Asa tem também, Inspirados em nicho, Cedraboaz Intense, Flaventos, Racivar, inclusive eles estão trazendo o Racivar X, o Ani X, e vários outros perfumes super exclusivos e difíceis de encontrar, e o melhor de tudo, eles trazem com muita rapidez, muita agilidade, o pessoal tá o tempo todo ativo lá no grupo do WhatsApp, né? Respondendo vocês sempre com relação a dúvidas, e a entrega é super rápida, normalmente os perfumes estão em pronta entrega, então eu até desafio vocês, se vocês gostam do Precious Blend e querem fazer uma comparação, gente, o perfume ele é muito similar, ficou bastante parecido. Existe sim, claro, uma diferença de matérias-primas, até porque o perfume de Parfums de Marli é próximo de R$ 2.000, e esse perfume aqui você não vai pagar uma fração do preço, então, convenhamos, não tem como ser um clone absoluto, mas levando em consideração o custo-benefício, gente, é muito parecido, tem dias assim que eu borrifo o perfume, eu penso que eu tô utilizando o Altani, tá? E é incrível, eu já falei pra vocês que teve uma oportunidade, que eu tava indo treinar, e meu irmão ele quis passar um perfume, olha só, é doido, né? Foi e borrifou esse daqui, aí nós fomos pro ginásio e tal, e eu tinha passado um outro perfume, não lembro qual foi, e eu nem tava conseguindo sentir o meu, só sentia o Precious Blend projetando, projetando. Chegamos no ginásio, o pessoal comentou do perfume, né? E assim, toda vez que eu saía do ginásio, que pra beber água você tem que sair do ginásio, quando eu entrava no ginásio, eu sentia o perfume projetando. Então assim, é uma projeção intensa, tá? Durante muito tempo, mais de três horas, gente, fixa por mais de dez horas, então assim, com relação a desempenho, esse é um dos perfumes mais poderosos que a Asa Parfums tem, e mais similar também. Quero deixar mais um relato também, do Renato, se ele quiser também falar aqui embaixo, né? Falar, opa, fui eu que senti, ou até acrescentar, ele disse que tava utilizando esse perfume há alguns dias atrás, né? E chegou no serviço e tal, e parece que uma vez ao mês, uma mulher vai lá auxiliar eles com algumas coisas, né? Acho que fazer massagem, uma coisa assim. E aí ele tava utilizando o perfume, e aí a mulher falou, nossa, que perfume cheiroso, hein? e tal, isso organicamente, né? Ele nem pediu, nem nada, a mulher não conhece, eu acho, não conhece eles, e chegou aí e comentou, nossa, que perfume cheiroso e tal. Entrou uma outra pessoa pra fazer a massagem também com a moça, né? E aí ela saiu da sala e falou assim, olha, é ele aí, ó, esse rapaz aí é o rapaz que tava com perfume. Aí a outra cliente, né, a outra pessoa que estava recebendo a massagem falou, nossa, moça, que perfume cheiroso. Então assim, rendeu dois elogios orgânicos, praticamente no mesmo tempo ali, né? Ele falou assim, Léo, eu passei o Precious Blend, era 8h30 da manhã. E aí a hora que ele tava me relatando isso, era 17h30, ele falou, eu tô sentindo o perfume projetar até agora. Ele é um perfume amadeirado, aromático, ele tem na sua pirâmide olfativa a bergamota, com a lavanda, e a salva esclareia. No corpo do perfume ele tem ali o açafrão e o pralinê, que o açafrão aqui ele se comporta trazendo ali um aspecto levemente ali, como se fosse um açúcar levemente queimado, sabe? Junto com o pralinê, que num primeiro momento, quando eu olhei a pirâmide olfativa do Altani, eu tinha uma imagem de um perfume bem adocicado, mas não, não é assim, tá? Ele traz esse luxor, sim, dessas duas notas, mas de uma forma bem sofisticada, bem elegante, e assim, meio que trazendo um lado meio secundário desse toque adocicado, simplesmente pra não deixar que o perfume seja aquele amadeirado, bem amadeiradão, bem fechadão. E depois ele vem trazendo uma outra nota que acaba compondo a espinha dorsal desse perfume, que é o oud, que é o ouro da perfumaria, que assim, eu não gosto quando ele é trabalhado de uma forma que me remete a um lado mais animálico, até fecal. Não, calma, aqui ele é trabalhado de uma forma muito gostosa, muito confortável, sabe? trazendo esse aspecto amadeirado, e assim, você pode até me perguntar, Léo, mas e aí, esse oud junto com o açafrão, ele lembra algum outro perfume? Ele tem nuances que pode te fazer lembrar do oud for greatness da início, tá? É assim, é até interessante que algumas pessoas falam que o Altani é melhor do que o oud for greatness, outros dizem o contrário, né? Mas são perfumes que compartilham notas, mas assim, eu particularmente não acho redundante ter os dois na coleção. São perfumes fantásticos, bem diferentes, que projetam muito, que fixam muito, e cada um tem a sua identidade própria. E o Precious Blend, gente, ele ficou sensacional. E olha, é meio que chover no molhado falar da qualidade dos perfumes da Asa Parfums, mas esse perfume aqui, eu acho que ele é meio que saiu um pouquinho fora da curva, sabe? Eu sinto uma qualidade melhor, sim, nessa fragrância, tá? Não é à toa que ele está enquadrado nesta linha Premium. Ele realmente entrega tudo o que ele propõe-se a entregar. Um perfume com muita similaridade, com excelente desempenho e com altíssima qualidade. Então, gente, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês que curtam, compartilhem, comentem o que vocês gostariam de ver por aqui. Vou deixar o link da Asa Parfums assim como cupom de desconto, tanto na descrição do vídeo, quanto fixado nos comentários. Desejo a todos uma ótima semana, um beijão e até a próxima.